A Eventpoint TV está no QSP Summit a acompanhar a 15ª edição do evento. Principalmente numa fase inicial, nós viemos muito atraídos pelo networking, pelas empresas que já estavam, pelo conteúdo, neste momento esses dois vetores continuam a ser muito importantes, muito conteúdo, ouvem-se coisas aqui que são inéditas, portanto são coisas que não acontecem, ouvem-se opiniões nos corredores, dentro da sala, no almoço, que são realmente incríveis e são experiências únicas. Vimos muito, muito o networking, está cada vez melhor, este ano está incrível, acho que isto cresceu de uma forma muito positiva, a parte da feira em si está muito interessante, com muita qualidade, mas este crescimento continua a ser muito sustentado na qualidade das pessoas que há bem, portanto nota-se perfeitamente que com quem nós conversamos nos corredores, são ou presidentes de empresas, ou CEOs, diretores de departamento, é muito bom ter acesso a esta malta aqui, e portanto sim, queremos cá estar e continuar a estar com mais anos. Vimos cá muitas vezes para apresentar novas tecnologias, novas subfãs, no retalho, nas empresas industriais, portanto esse é o nosso mote para estarmos aqui, um bocadinho mostrar tecnologia, que é aquilo que vamos entregando dia a dia aos nossos clientes em projetos das mais diversas áreas, desde o retalho, aos shoppings, às lojas, às áreas industriais, nós temos um número de clientes muito transversal, também é o que se vê aqui, portanto são empresas de todas as áreas, de todos os setores, faz todo sentido, enquanto parceiros deles, nós não vemos os clientes apenas como clientes, mas como parceiros de projetos, de desenvolvimento de soluções, é isso que nos atrai aqui, e também estamos aqui em um momento de partilha, de convívio, que é isso que eu acho que o que a SP representa, e já fazia muita falta, apesar de termos estado o ano passado em umas circunstâncias um bocadinho diferentes, mas acho que se está a fazer um bom trabalho, os oradores mantêm-se em excelente nível, e eu acho que a SP tem capacidade, tem tido a capacidade de se reinventar e de atrair cada vez mais público, pensamos que com alguma criatividade se poderá ambicionar ir a outros mercados, procurar outros parceiros, talvez crescer, mas isso é ao Rui Ribeiro que como decidir, vamos ver o que é que ele decidirá, mas até agora tem feito um excelente trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.